Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Em primeiro lugar, não transformemos em divergência o que é uma convergência. A convergência em torno do Serviço Nacional de Saúde ficou, aliás, consolidada na maioria que aprovou a Lei de Bases de Saúde. Como se recorda, foi um processo difícil, onde foi necessário não só negociar aqui uma maioria parlamentar, mas assegurar também que essa maioria parlamentar não enfrentaria um veto presidencial. E na forma como se obteve um acordo aqui na Assembleia da República, e como o diploma foi promulgado sem veto, foi um momento muito importante para haver uma base social muito alargada de apoio à consolidação do Serviço Nacional de Saúde. E essa base social de apoio não é irrelevante, tendo em conta a história. É que, de facto, na história houve sempre uma fratura. E é que persistiu nessa fratura na Assembleia da República, porque a direita votou contra a Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. Essa Lei de Bases tem que ser regulamentada, ainda logo no princípio do próximo mês, o Conselho Ministro aprovará o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, peça fundamental para a regulamentação da Lei de Bases da Saúde. Mas depois temos uma outra componente, que é a componente orçamental, e é a componente dos recursos. Como sabe, ao longo destes seis anos, o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde cresceu 30%. 30%. O Orçamento do Serviço Nacional de Saúde este ano é 13 mil milhões de euros. Nós falamos muitas vezes dos fundos comunitários, que são 14 mil. Para quatro anos, estes fundos extraordinários, a chamada bazuca, só este ano o SNS vai gastar 13 mil milhões de euros. E vamos fazer isto, e este aumento da dotação orçamental traduziu-se também num aumento dos recursos humanos. Sr. Deputado, nós temos mais 25 mil profissionais do que tínhamos, precisamente, há cinco anos atrás, há seis anos atrás, temos mais 25 mil profissionais, entre mais 5 mil médicos internos, mais 3 mil especialistas, temos mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico, mais pessoal auxiliar. Portanto, o número, esse aumento da verba tem-se traduzido num aumento de recursos humanos. E esse aumento de recursos humanos tem-se também traduzido num aumento da atividade assistencial. se compararmos, eu não vou comparar com 2021 e 2020, que são anos, obviamente, atípicos por causa da pandemia, mas se comparar a atividade já verificada, neste momento, comparado com 2021 com 2019, nós já tivemos um aumento das consultas totais de 14%. Ou seja, já estamos a aumentar o número de consultas e o número de cirurgias. E é esse esforço que nós temos que continuar a fazer, que chegámos ao fim do caminho. Não, pela nossa parte, não chegámos ao fim do caminho e vamos continuar a fazer, não só reforçando os meios, como melhorando a gestão, trabalhando em rede e de forma a podermos aproveitar plenamente os recursos que temos. Muito obrigado. 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 Obrigado.